Bom dia, meus amores! Vou dar um beijinho em vocês, hein? Tô com uma vontade de dar beijo em vocês, abraçar vocês. Então, ó, beijinhos pra todo mundo! Olha só, hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro. A nossa atividade foi curtinha, mas eu tenho certeza que você conseguiu realizar. Então, vamos corrigir agora a nossa atividade de matemática. Lembrando que amanhã vocês não vão ter atividade pra escrever. Vai ter um vídeo onde vocês devem prestar muita atenção, tá bom? Esse vídeo foi feito pra vocês, mas vocês só vão poder ver amanhã na sexta-feira. Combinado? Então, hoje, na nossa aula de matemática, vocês tinham que colocar lá. Escreva a fração de cada figura e depois escreva como se lê cada fração. Então, nós tínhamos oito frações aí. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma parte pintada e uma não. Então, ela está dividida em duas partes. Então, eu coloco o número dois embaixo e a parte pintada em cima. Como que eu leio essa fração? Um meio ou uma metade. Já a minha segunda fração, olha só. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela tem oito pedaços, né? Esses oito pedaços de pizza. Lembra uma pizza? E quatro pedaços... Quatro não. Seis pedaços foram coloridos, foram pintados. Então, ele vem aqui em cima. Então, eu chamo essa fração de seis oitavos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um meio da primeira ou uma metade. Aqui eu tenho seis... Seis o quê? Oitavos. Certo? Lembrando que a letra da Pro não vai ficar perfeita, porque escrever com o mouse é horrível. E a minha terceira pizza aqui? Olha só. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pedacinhos. Vou colocar aqui embaixo. Sendo que somente dois foram comidos, foram decorados. Então, eu tenho que colocar o número dois em cima. Como que eu leio essa fração? Então, dois, sextos. Lembrando que a palavrinha sextos de número é com x. Diferente de sexto, que é aquela sextinha. Certo? Aqui, a minha fração, ela está dividida em quatro pedacinhos. O quatro fica embaixo, no denominador. Quantos pedacinhos estão coloridos? Dois pedacinhos. Ele vai ficar em cima. No numerador. Como eu leio? Dois. Porque o número de cima do numerador não muda. A forma de escrever. Então, é dois quartos. E aqui, olha só, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pedacinhos. Nove foi dividido. É como se fosse o bolo que a mamãe faz, dividiu em nove pedaços. E três, olha só. Três foram comidos. Três foram comidos. Então, três vem aqui em cima. E como que eu leio essa fração? Três. Lembrando que não é três. É três. Três o quê? Três nonos. Três pedaços. Três pedaços. E depois, eu tenho uma, outro pedacinho de bolo que foi dividido em seis pedaços e somente um foi pintado. Como que eu leio essa fração? Um sexto. Certo? Vamos continuar? Lá na letra G, a minha barra de chocolate está dividida em quatro pedaços. Sendo que três, eu já comi. Como que eu leio essa fração? Três. Vou arrumar aqui esse, senão vocês vão pensar que é um i. Três. Quartos. E para finalizar nossa lição de hoje, que foi super fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis, só que somente cinco foram coloridos. Então, como que eu leio essa fração? Cinco sextos. Lembrando, turminha, que não é para escrever do lado. Se você, tudo bem. Se você fez isso daqui, você desenhou a fração, desenhou lá a fração, colocou o número do lado. Vamos supor que eu coloquei o número do lado. E escrevi aqui do lado, um quarto. Também poderia, tá bom? Mas eu tenho que entender que eu preciso colocar o meu caderno organizado. Eu não posso deixar o meu caderno desorganizado. A organização é tudo para a gente entender a nossa lição, certo? Então, turminha, essa foi a nossa lição de hoje. Então, a gente fica aqui. Já com o coraçãozinho apertado, porque amanhã é o nosso grande e último dia de aula. O ano está acabando. Amanhã, a gente se encontra. Como vocês.